Boa noite para você. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou pela primeira vez em 23 anos a cassação de um deputado estadual. Arthur Duvaldo Podemos é o escolhido. O dono do canal de YouTube Mamãe Falei, ele foi condenado e teve seu mandato cassado pela Assembleia Legislativa e perdeu seus direitos políticos por oito anos. Arthur Duval em fevereiro viajou para a Ucrânia ali numa viagem de um grupo que foi enviado para fazer ajuda humanitária brasileira aos ucranianos ali no momento, no começo da guerra da Ucrânia e ele enviou áudios de WhatsApp para colegas onde ele desdenhava das mulheres ucranianas, chegando a dizer que elas seriam fáceis de serem conquistadas porque seriam pobres. Arthur Duval se desculpou, se retratou logo depois da repercussão negativa da divulgação desses áudios, chegando até mesmo a perder o seu namoro. A namorada de Arthur Duval rompeu o relacionamento após essa divulgação desses áudios, onde ele desdenhava das mulheres ucranianas de maneira bastante chula. Aí Arthur Duval chegou a se redimir, chegou a dizer que é sim o responsável por tudo isso, mas não queria perder seus direitos políticos por oito anos, dizendo que essa manobra feita pela LESP seria perseguição política. Todos os 73 deputados da Assembleia Legislativa aprovaram o pedido de cassação. O mínimo para isso era 48. Arthur Duval, portanto, fica inelegível por oito anos.